Olá! A dúvida de hoje é bem legal. Como pôr efeitos nos kits? Um recurso que vai mudar o seu som. No SPD-SX você pode associar dois processadores de efeito por kit, mas vale lembrar que cada pad só pode passar por um dos processadores de cada vez. Para escolher um efeito, você vai em Kit Effects e eles já vêm ligados, tanto fx1 quanto fx2, mas eles vêm bypassados. Eu associei um clap a esse pad e eu quero botar um reverb longo nele. Então a gente vai caminhar aqui entre todos os efeitos, são vários e bem legais. Eu vou até reverb, vou escolher, pode ser esse hall, posso aumentar o tempo do reverb, o pre-delay, enfim, você tem todas as configurações do reverb aqui. Mas você vai perceber que meu clap ainda não tem o reverb. Para isso, a gente vai lá em Kit e em Output. Aí sim eu vou endereçar o meu pad para esse processador de efeito. Ele está passando direto para o master. A gente usa as teclas mais e menos para isso. Agora, eu tenho aquele reverb longo que eu queria. Ah, e na página principal, em Kit Effects, você pode ligar e desligar o efeito de uma maneira muito fácil na hora que você quiser. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.